Ai, caramba, Arlequina, olha só essa boneca aqui É a boneca do Batatinha Frita, um, dois, três Mata ela, bate nela, bate nela, maldita Ai, não bate em mim, não bate em mim Derrota essa boneca, derrota essa boneca O que ela tá fazendo? Boneca maldita Calma, calma, deixa eu pegar um carretopelar ela Porque ela não pode brincar de batatinha com a gente, meu amor Batatinha Frita Toma Ai, batatinha, quer ver? Acertei ela Toma Para, sai daqui e praga Ah, pega ela, pega ela, pega ela Ela vai correr, vem amor, vem amor, vem amor Tô indo, tô indo Vamos matar ela Nossa, ela tá voando Meu Deus, vai atrás dela, vai atrás dela Perseguição, perseguição, perseguição Nossa senhora Ai, 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 ai O que que é isso? Uma casa mal assombrada? Ela vai entrar dentro da casa e vai começar a assombrar a gente Não, 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 eu não vou ir não Não, 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 não Ai, droga, eu que não vou entrar nessa casa Minha Frita Um, dois, três Ó, eu vou provar que te amo Eu vou entrar lá e vou trazer ela aqui pra você, tá bom? Você tem certeza que você vai fazer isso, Arlequina? Sim, pra você eu faço tudo, Benzinho Nossa, o amor é lindo Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Parece que na aventura de hoje o Homem-Aranha vai terminar com a Arlequina Coitada da Arlequina, ela faz tudo pelo Homem-Aranha E o Homem-Aranha vai acabar terminando com ela Mas não tem o que possamos fazer, né, pessoal? Na vida nem tudo é recíproco Coitado do, coitado da Arlequina Mas eu não posso fazer nada Vamos ver o que vai rolar aí, galera Vai deixando seu joinha e acompanha essa aventura até o final Se você tá curioso pra saber como que essa história vai se desenrolar Então, vamos embora Ai, Arlequina, Arlequina Não, boneca, ai meu Deus, socorro Não, toma Ai Que isso? Eu não posso deixar a boneca acabar com a Arlequina Eu vou ter que ir lá derrotá-la e salvá-la Eu sou o Spider-Man Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Não, boneca, calma Não faz isso Não bate no meu amorzinho Eu vou te salvar, Arlequina Eu vou derrotar, ela vai cair no chão e você vai ser livre Pronto, derrotei ela Eu te salvei, meu docinho de coco Ai Peraí Ela quebrou, ela quebrou, ela quebrou A gente conseguiu, amor Tá vendo como a gente faz um lindo casal Ai, eu acho que não, Arlequina O quê? Você não acha que a gente faz um lindo casal? Eu acho que você é uma namorada muito tóxica, cara Caramba Por que você tá falando isso? Eu faço de tudo pra você Muita toxicidade, entendeu? Muita toxicidade Café de manhã pra você No seu quarto Eu lavo esse seu uniforme vermelho Ela tá pifando, ela tá pifando Ela tá pifando Vamos sair daqui, ela vai explodir Vai, corre, corre, corre Ai, ai, eu pudei pela janela Ai, caramba Ela vai explodir lá dentro, será? Nossa, se ela quebrou Nossa, será que ela vai se transformar Algum monstro depois que ela... Ai, eu tô com medo Mas olha Eu tô muito triste Olha, tem um cara ali, tem um cara ali Caramba, cadê ele? Caramba, cadê ele? Conversar certinho e... Entendeu? Não, não entendi não Olha só Já não tô aguentando mais toda essa toxicidade sua Tá entendendo? Você tava acostumado com aquele coringa? Que era um pirado da cabeça E eu não sou assim, tá? Hã? O coringa Ah, meu amor Era uma visão Eu tive uma visão do coringa Você não entende? É, eu não vi ninguém aqui não, hein Você tá ficando é louco Tá vendo? É só desculpas e desculpas pra você terminar comigo, tá? Ai, parece que essa casa é mal assombrada mesmo E outra coisa Se você acha que eu vou deixar isso assim Eu não vou Eu vou me vingar de você, tá bom? Porque você tá terminando comigo injustamente Sem motivo nenhum E qual o problema? Eu não quero mais ficar contigo Você é muito tóxica Então você vai ver Você não deixa eu curtir Falta a Gwena na internet O quê? Gwena Eu tô tendo várias alucinações Você tá é louco, viu? Eu vou embora Eu vou te deixar você aqui sozinho Não, não, não Volta aqui, Alequina Por favor, não me deixe nesse lugar Pelo amor de Deus Você não queria terminar? Mas eu quero Ah, Gwena Não, não Ai Que isso, seu louco? Vai ficar caindo aí no chão sozinho? Ai, eu tô tendo muitas alucinações Tá, olha só, Alequina Você, você tá Ai, maldição O que é isso? Eu vou terminar com a gente Não, não Alguém me tira daqui Pelo amor de Deus Meu Deus Não, não, não Tem um Homem-Aranha Ai, pelo amor de Deus Não, não, não Maldição Ai, bicho feio Alguém me livrou dessa maldição Quem tá Quem, quem, quem Tá por trás disso, mano? Será que é o Coringa? Olha É aquele zumbi Eu sou o Tóris E eu fiz toda essa maldição contra você Homem-Aranha Volta aqui, Tóris Toma aqui, Tóris Volte aqui Droga, droga, droga Cadê ele? Vem aqui Eu vou batalhar com ele Ele não consegue Eu vou pegar esse trator E eu vou sair atropelando geral Ai, que maldição é essa, mano? É uma ilusão É aqui, rebenzinho É uma ilusão Essas alequinas Eu não quero você, alequina Eu quero terminar Não, 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 não Vem aqui, rebenzinho Droga, droga, droga Sai da minha frente, proga Nossa senhora Toma Essa cova foi feita pra você, Homem-Aranha Volta aqui, Tóris Toma Ai, não consegue ficar calado Ai, toma, toma, toma Droga Não, não, não Eu tenho que vencer essa batalha Eu vou te derrotar E você vai tirar essas ilusões da minha cabeça Seu maldito Ai, droga, droga, droga Toma 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 Nossa, que batalha épica Com uma música de trilha sonora de batalha Ai, toma Uou É aqui, rebenzinho Eu quero terminar com você, alequina Sai fora Ah, e agora é o superpoder Não, não, superpoder não Vou usar a arma do James Fire Essa aqui é a sua fraqueza Tóris Klee 3, 2, 1 e toma 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 Já sei Esculpetada Toma 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 Saiu de todos os pratos Que vem superpoder da destruição Nossa, que droga Ele tá super, super falso falando Ai, meu poder é a cor É, agora sim, agora sim Houve força na parada O cara tava falando Por que bota aí a frente Vai, toma Toma Eu tava mexendo no menu A sua mãe Volta aqui Tóris Klee Agora eu vou te Eu já sei A fraqueza dele é isso aqui A fraqueza dele é isso aqui A espada Big Berta Toma 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 A Arlequina tá aqui A Arlequina A Arlequina Ai, eu não consigo ver a luz Eu preciso de um beijinho Um beijinho bem molhadinho Ai, que nojo, Arlequina Sai fora Pede pro Batman Que dá um beijinho Vem aqui Meu amor Não termina com ele Vem aqui Eu não quero mais nada com você Essa maluca Galera Eu espero que vocês tenham se divertido Nessa brincadeira de hoje O Homem-Aranha realmente terminou com a Arlequina Mas aí ela fez uma parada toda Na cabeça dela Que gerou uma toxicidade legal E daí Deu mó ilusão pro Homem-Aranha Mas foi uma aventura muito divertida E muito louca Muito obrigado a todos que assistiram Até a próxima Valeu, falou e fui